Olá você que nos acompanha aqui no canal do Instituto Brasil Israel, como em toda sexta-feira estamos aqui com a Daniela Cresci, diretamente de Israel. Já quero pedir de antemão para você deixar o seu like, a sua inscrição aqui no canal do Instituto Brasil Israel. E hoje, nesta sexta-feira, 24 de novembro, uma edição quase que extraordinária, né Dani, que a gente, enquanto a gente está gravando aqui, a gente está gravando logo depois que os primeiros reféns israelenses foram libertados de Gaza. E eu queria começar o programa falando disso, Dani, como que foi esse processo, por que demorou tanto para você falar um pouquinho aqui para a gente. Tá bom, eu estou falando com você e olhando aqui porque na televisão está mostrando ainda algumas coisas, né, a gente está em, o país inteiro está ligado nas televisões agora vendo em ao vivo, né, essa libertação, essa primeira libertação dos primeiros 13 reféns libertados, né, a gente tinha um número que era mais de 240 que foram sequestrados no dia 7 de outubro. A gente, quatro foram libertadas, quatro mulheres foram libertadas nos primeiros dias com uma espécie de gesto de boa vontade do Hamas por pressão dos americanos e dos britânicos, né, duas mulheres britânicas, depois duas mulheres americanas, ou ao contrário, primeiro duas mulheres americanas, depois britânicas, depois uma outra soldada de 19 anos foi resgatada por soldados, assim que Israel entrou com a impulsão terrestre no norte da faixa de Gaza, então já foram cinco a menos. Uma soldada também de 19 anos foi encontrada morta no hospital Al-Shifa, tem que falar Al-Shifa, dentro da cidade de Gaza, então já são aí seis, né, então já baixou o número de mais de 240, aí o número chegou a 237, uma coisa assim, e agora a gente viu 13 reféns libertados, né, a imprensa israelense sabe dos nomes desde ontem, porque as famílias receberam as informações de que elas estavam na lista, né, desses primeiros 13 libertados, para poderem encontrar os seus entes queridos no hospital, né, e então a imprensa israelense já sabia, mas não vazou o nome das pessoas, não vazou, só está vazando agora aos pouquinhos, de acordo com as imagens que estão aparecendo, você pode botar as imagens aí do comboio que foi libertado, e aí, através dessas imagens, algumas pessoas já puderam identificar algumas das pessoas, então os nomes já foram saindo, né, isso, essa, essa, por exemplo, é uma, uma, parece que o nome dela é Hanakatsir, ela, são todos os libertados israelenses, são do kibbutz Nir Oz, que é um kibbutz muito próximo da faixa de Gaza, estavam todos mais ou menos, provavelmente, no mesmo lugar, sendo mantidos no cativeiro, no mesmo cativeiro, e foram todos levados de um só kibbutz, que é esse kibbutz Nir Oz, então tem essa idosa, que saiu andando, né, para a alegria dos parentes, tem uma outra idosa, né, eu não sei quem é quem, mas tem duas idosas, tem a Dina Moshe e a Margalit Moses, tem essa Hanna Katsir, tem uma outra idosa, uma da Ruth, né, de 78 anos, e a gente viu também nas imagens uma mãe e uma filha, a Emília Aloni, aqui eu acho que, não sei se essa é a Emília, mas é a Emília Aloni de 44 anos, e a Daniele, Daniele Aloni, filha dela, de 5 anos, elas têm família argentina, e elas foram também, estão no grupo, e mais três pessoas, mais outra família, que é uma mãe e um filho, a Karen, de 54 anos, e o Orrado, menino de 9 anos. Então, esses são os nomes que eu sei no momento, provavelmente a imprensa israelita está dando mais, eu não estou vendo, mas, então, como é que foi, Zé? Na verdade, a gente está reclamando aqui um pouco, porque era para ser às 4 horas da tarde, horário de Israel, 11 horas da manhã, horário de Brasília, horário aí de São Paulo, mas atrasou, né, e aí ficou um pouco, agora a gente está falando, nesse momento é 15 para as 7 da noite, é aqui em Israel, 15 para as 2, né, acho que em São Paulo, e por que atrasou tanto, né, ficou uma coisa nas teorias conspiratórias? Não, provavelmente é porque esse processo realmente da libertação leva muito tempo, porque eles têm que ser tirados do cativeiro, e, obviamente, o Hamas não quer que Israel saiba onde é o cativeiro, então tem vários truques que são feitos para não saber onde é que é, e aí, depois, por isso que o cessar fogo, israelense, depois eu vou falar exatamente das cláusulas desse cessar fogo, mas por isso que o cessar fogo começou às 7 horas da manhã, horas antes da retirada do cativeiro, né, e aí eles saem do cativeiro, saem do cativeiro, e aí depois são passados para ambulâncias ou para carros que foram levados até um hospital na cidade de Raniúnes, no sul da faixa de Gaza, próximo da fronteira com o Egito, e nesse hospital é que os reféns foram passados para as mãos da Cruz Vermelha Internacional, que fizeram as primeiras observações, os primeiros cuidados, novas roupas, água potável para beber, checaram os olhos das pessoas, porque elas ficaram embaixo, ficaram presas num cativeiro subterrâneo por um mês e meio, mais de um mês e meio, por sete semanas, novas roupas, e se tinham machucados, trocaram o band-aid lá, coisa do machucado, e aí só depois disso é que elas foram passadas através de ambulâncias, por ambulâncias da Cruz Vermelha Internacional, passaram para a fronteira do Egito, através do posto de fronteira de Rafá, da cidade de Rafá, que é uma cidade que é dividida entre Egito e faixa de Gaza, e tem um posto de fronteira no meio, a fronteira com o Egito, e aí depois que passaram a fronteira com o Egito é que eles foram levados, todos os reféns levados, para o posto de fronteira de Kerem Shalom, que já é a fronteira com o Israel, é tudo muito próximo, 10, 20 minutos ou menos, 10 minutos de carro, e aí já foram passados para mãos israelenses através desse posto de fronteira de Kerem Shalom, e neste momento eles estão sendo levados com helicópteros para vários hospitais pelo país, para receberem tratamentos, então tem idosas que precisam de tratamentos que pararam de receber durante um mês e meio, um mês e três semanas, tem crianças que estão sendo levadas para um hospital bem perto da minha casa, o Hospital Schneider, aqui em Petartikva, quer dizer, então, tudo está ocorrendo e é tudo meio que é devagar mesmo que acontece, e além dos 13 reféns israelenses, foram também transferidos para as mãos de Israel, mais 12 reféns, mais 11 reféns não israelenses, 10 tailandeses e um filipino, eles todos trabalhavam na agricultura do kibbutz, Niroz, provavelmente, não tenho certeza disso que estou falando agora, mas se foram todos, estavam todos no mesmo cativeiro, provavelmente foram todos do mesmo lugar, do mesmo kibbutz, e essa negociação para a libertação desses 10 tailandeses e um filipino foi feita através dos países da Tailândia, das Filipinas, diretamente com o Hamas, através do Irã e do Catar. Não foi uma negociação com Israel, Israel não está na negociação de estrangeiros. Aliás, uma das coisas que Israel exigiu nessa negociação de troca de prisioneiros, além do fato de que, primeiro, seriam crianças e idosos, crianças e suas mães e idosos, seria que não separar entre estrangeiros e israelenses, porque o Hamas queria, quando começou a negociação dessa troca de prisioneiros, desse acordo de troca de prisioneiros, o Hamas queria libertar dois reféns, dois por mês ou dois por semana, e queria que fossem primeiro os estrangeiros, e que os israelenses ficassem para trás, israelenses ou com dupla cidadania, seriam os estrangeiros primeiro, depois dupla cidadania, e depois só os israelenses sem dupla cidadania, seriam os últimos. E a Israel falou de jeito nenhum, a gente não vai fazer seleção aqui, é campo de concentração, o que é isso? Fazer seleção entre estrangeiro e israelense, então, não vai fazer seleção nenhuma, a gente quer, nas negociações com Israel, os outros países negociam independentemente, mas nessas negociações com Israel, não vai ter essa coisa de, tem que ter dupla cidadania, ou quem é só israelense, ou quem é estrangeiro, não. Todo mundo é igual, e a exigência foi que fosse mais rápido, não essa coisa de dois sequestrados por semana. Então, agora eu vou entrar no que consta, no que é esse acordo de troca de prisioneiros. Esse é um acordo que foi fechado, na verdade, na quarta-feira, era para ter começado a acontecer, na quinta-feira, ontem, mas foi adiado por 24 horas, por algum obstáculo, que a gente não sabe exatamente, eu vi vários motivos, não do lado israelense, mas do lado do Hamas, que eles queriam colocar mais uma cláusula, alguma coisa técnica deles lá. Então, Israel aproveitou essas 24 horas para colocar também mais uma cláusula no acordo, que é que a Cruz Vermelha Internacional possa entrar em contato com o resto dos revêntes, porque agora, já que foram libertados de 24, então, a gente fazendo a conta, pelo que a imprensa israelense disse, algo como 211, 212, ainda estão no cativeiro. Então, o que é esse acordo? Esse acordo seria a troca de 12 ou 13 israelenses por dia até chegar ao número de 50 em quatro dias. Quer dizer, hoje foram 13, amanhã mais 12, depois mais 12, depois mais 13, para chegar ao número de 50 em quatro dias. E durante esses quatro dias, Israel, a troca seria que Israel faria um cessar-fogo, vai fazer um cessar-fogo, que já começou, como eu falei, por quatro dias. Só que tudo isso vai dependendo, é dia a dia. Então, por exemplo, hoje teve 24 horas, vai ter 24 horas, começou às 7 horas da manhã, vai terminar às 7 horas da manhã, por esses 13 reféns israelenses. A gente não está colocando aí os filipinos e os tailandeses lá, porque é outra negociação. Amanhã, se Israel receber hoje, novamente, mais uma lista, porque Israel tem que receber uma lista antecipadamente do nome desses sequestrados que vão ser libertados, se Israel receber o que ainda não aconteceu hoje, pode ser que daqui a pouco Israel receba a próxima lista, pode ser que esse cessar-fogo seja só de um dia, a gente não sabe. Pode ser que sejam só esses 13, é tudo muito frágil, tudo que eu estou falando aqui. Então, se Israel receber a próxima lista de mais 12 para amanhã, novamente, começa o cessar-fogo às 7 horas da manhã, e eles serão libertados às 4 horas da manhã. Até porque não é negociação de Estado contra Estado, Dani, é organização de Israel com um grupo terrorista que controla o território. Um grupo terrorista, eles não estão comprometidos com absolutamente nada. É claro que a gente sabe que por trás deles está o Irã, e o Qatar também, que financiou durante anos, que financia durante anos o Hamas. Quer dizer, então você tem Estados por trás, mas o Hamas é um grupo terrorista, terrorista, né? Então, quer dizer, é isso, a cada dia Israel recebe uma lista de quem vai ser solto no dia seguinte, e aí começa o cessar-fogo de 24 horas. Esse cessar-fogo de 24 horas, ele inclui que 6 horas dessas 24, não tem monitoramento israelense também por drones. Quer dizer, Israel também não pode colocar drones no céu para tentar saber onde está o cativeiro, tentar identificar o que está acontecendo. fora essas 24 horas de cessar-fogo, a troca por esses prisioneiros, por esses reféns, também é a soltura de três presos palestinos para cada refém. Então, por exemplo, hoje são 13 reféns que foram libertos, então são 39 palestinos que vão ser soltos de prisões israelenses, e assim vai de acordo a chave de um para três. A gente sabe que hoje foram libertadas, acho que, 25 mulheres e 15, 24 mulheres e 15 adolescentes palestinos. A única coisa que Israel falou é que se eles mataram, se eles têm sangue nas mãos, então eles não estão dentro da lista de que Israel vai libertar, são mulheres e adolescentes envolvidos com terrorismo, mas que não, eles assassinaram eles mesmos ou alguns reais. Então, essa é a troca, mulheres e adolescentes envolvidos em atentados terroristas, mas que não tenham sangue nas mãos. Esfaquearam alguém, mas a pessoa não morreu. Então, é isso. Outra coisa que o Hamas quer em troca a entrada de combustíveis, mais combustível, que a gente já viu que já está entrando já há um mês mantimentos na faixa de gás, comidas e também combustível, por pressão internacional e Israel entendeu o que tinha que fazer e aí deixou passar esses mantimentos. E aí aconteceu uma coisa esquisita que ninguém nem sabia que iria acontecer, que é, durante a entrada, antes da soltura desses 13 israelenses e mais os 11, os tailandeses e os filipinos, teve uma entrevista coletiva na fronteira entre Israel e Egito, no momento em que estavam passando esses caminhões com o combustível, uma entrevista coletiva com o primeiro-ministro da Espanha e o primeiro-ministro da Suécia, primeiro-ministro, eu acho, não sei, em que eles estavam dando uma entrevista coletiva falando de como que Israel está cometendo o pior, o pior é, Israel cometeu o pior crime do século 21 ou do século, sei lá o quê, da humanidade, da modernidade e que Israel está destruindo tudo, etc. A gente está ouvindo essas coisas, esses discursos de vários líderes e outras pessoas pelo mundo, inclusive o brasileiro, só que a diferença é que esse primeiro-ministro da Espanha, por exemplo, ontem esteve em Israel visitando o Kibbutz Be'eri, que foi trucidado pelo Hamas e que metade das pessoas foram ou sequestradas ou mortas ou assassinadas, e o cara no dia seguinte vai para a fronteira com o Egito falar que Israel é que nem citou os reféns de Israel, nem falou do Hamas, nem nada, entendeu? Quer dizer, realmente, inclusive os embaixadores da Espanha e da Suécia foram chamados pela chanceleria israelense para explicações. Vocês vêm ontem, vêm para Israel para ver o que aconteceu aqui e aí no dia seguinte já falam que Israel é culpado por tudo, pelo menos diga que pelo menos diga que Israel é também culpado, mas que o Hamas também é culpado, pelo menos diz que tem dois lados e eles foram lá, viram para os próprios olhos e ainda assim tem esse tipo de opinião, então não tem nem para fugir, né, Dani? Isso é aquela, para mim, para mim é uma prova de que não me incomode com os fatos, quer dizer, o fato não é o suficiente para que uma pessoa mude de opinião se ela já tinha uma opinião antes, e a opinião antes dessas presidências líderes e a gente vê muito isso no Brasil e no mundo todo nesse momento, é que Israel é que é o culpado de tudo, né? Israel é o pecado original, Israel não devia existir, é o culpado de tudo, não existe nada, nenhum tipo de tentativa de explicar o que está acontecendo através de uma espécie de um conflito, que tem vários lados nesse conflito, né? Você tem aí um grupo terrorista, você tem palestinos, liderança palestina que não quis ou evitou fazer a paz com Israel, aceitar acordos de paz com Israel por décadas, você não entra e não explica que a ONU foi quem deu a ideia, teve o mapa de criação de dois estados e que o lado judaico israelense hoje aceitou a decisão da ONU e que o lado do mundo árabe e muçulmano não aceitou a decisão da ONU, então Israel não é o culpado, não é o pecado original, existe aqui um conflito muito complexo, eu peço para as pessoas que estão escutando aqui que entendam a complexidade, que não achem que o que vocês sabem é tudo, porque eu acho que existe aquele fenômeno de pessoas que sabem de alguma coisa, tem alguma ideia de alguns detalhes de um conflito ou de alguma coisa e aí consideram que aquilo lá fechou, sei daquilo, vou tirar a conclusão a partir do que eu já sei. não, entendam que é muito complexo, pensem um pouco em como que os estrangeiros falam do Brasil, em como que os brasileiros reclamam tanto que os estrangeiros não entendem o Brasil e falam um montão de besteira e que não sei o que, pensem que vocês estão fazendo o mesmo em relação a outros países, principalmente em relação a Israel, falando coisas sobre Israel que vocês não entendem, com estereótipo, com racismo, com antissemitismo, não é possível que uma pessoa realmente ache que uma entidade inteira de 10 milhões de pessoas é terrorista ou que o país inteiro de 10 milhões de pessoas é o único culpado de tudo no mundo e de todo o conflito no Oriente Médio. Cadê a complexidade? Cadê entender que são 10 milhões de pessoas e cada uma pensa diferente? Cadê entender que existe um conflito muito maior que envolve outras entidades, outros países como o Irã, por exemplo, incluem aí questões religiosas, questões também geopolíticas e também socioeconômicas, mas principalmente religiosas. Quer dizer, eu digo para as pessoas um pouco de humildade na hora de tentar tomar partido e achar que está entendendo, muito menos achar que pode importar a visão brasileira, latino-americana, porque acontece no Oriente Médio. As questões brasileiras, o que passa pela cabeça das pessoas, o que elas querem, o que elas almejam, na América Latina, é completamente diferente do que as pessoas querem, almejam e pensam no Oriente Médio. Então, é um pouco de humildade para entender o que está acontecendo aqui e um pouco mais de complexidade na cabeça. entender que tem nuance e saber ler essa nuance, engolir essa nuance e entender que, olha só, tem nuances. Talvez eu tenha que estudar um pouco mais sobre esse assunto para dar a minha opinião ou talvez eu não precise dar a minha opinião. Talvez eu tenha que apenas entender que é uma coisa complexa, tem dois lados, é trágico, é triste, é ruim, mas que existem aqui vários lados dançando esse tango. Bom, depois dessa palestra... Não, isso não existe. É real, que as pessoas procuram soluções simples para problemas tão complexos, históricos e, olha, foi até um pouco o que eu falei num vídeo que eu publiquei no IBE essa semana, que todo povo judeu está ali a favor de uma conspiração em ser um agente e qualquer imagem, qualquer coisa que você traz entra nesse lugar de conspiração, de farsa. Então, é isso mesmo. É um antissemitismo clássico, né, João? Um antissemitismo clássico de... É só você ler a Wikipédia o que é antissemitismo. É isso. Então, se você acha essas coisas, você é antissemita. Tenta entender um pouco, sair do preconceito e achar que nem tudo é teoria conspiratória. Eu escuto muito, não, porque outro dia eu li, eu não vou nem citar aqui nomes, mas eu li uma análise sobre esse cessar-fogo, e eu quero falar um pouco do cessar-fogo agora, os dilemas do cessar-fogo. Eu li uma análise dizendo que esse cessar-fogo é bom para Israel, porque Israel ganha tempo. Eu digo, mas quem é que faz esse tipo de análise tão superficial e que chega a essa conclusão que o cessar-fogo é bom para Israel? Então, eu queria agora entrar no nosso terceiro assunto, que é os dilemas desse cessar-fogo. Primeiro, tirar um pouco da ilusão do mundo ou de quem está vendo isso aqui, de que esse cessar-fogo, essa trégua, digamos assim, é o fim da guerra. Eu vi aqui, não vi num jornal brasileiro mais cedo, Israel já está tirando seus tanques da faixa de Gaza. Não é o fim da guerra, chama-se cessar-fogo ou trégua para troca de prisioneiros ou o que quer que seja. Não é o fim da guerra. Israel já avisou desde o começo que vai continuar a manter suas tropas no norte da faixa de Gaza, ninguém vai sair de lá e que não é para os civis palestinos que saíram do norte da faixa de Gaza voltarem, porque já aconteceu isso hoje de manhã. O Hamas aproveitou essa trégua, falou, voltam lá para o norte da faixa de Gaza, Israel vai sair. Israel não vai sair. E aí teve até, teve que os soldados tiveram que jogar gás lacrimogênio contra os... A gente estava querendo voltar para o norte da faixa de Gaza. Não. Israel está no meio de uma incursão militar, de uma guerra que tem objetivos. Os objetivos de guerra foram colocados, eles foram dados. Existe uma coisa chamada leis de guerra, lei internacional, dentro da lei internacional tem as leis de guerra, e cada país que entra em guerra, que proclama uma guerra contra um outro país, não é uma entidade, tem que dizer quais são os objetivos. Então, Israel já falou seus objetivos de guerra, destruir a infraestrutura do Hamas, principalmente no norte da faixa de Gaza, a gente sabe que tem no sul também, e acabar com o governo do Hamas da faixa de Gaza. Esses são os objetivos de guerra de Israel, tá? Já foi dito isso. Então, não aconteceu ainda? Não, aconteceu. Então, Israel continua, vai continuar a operação. Por outro lado, Israel precisava, nesse momento, aceitar esse acordo de troca de prisioneiros, porque, por um lado, existe todos os objetivos de guerra, mas, por outro, existe uma coisa que é os 240 reféns. reféns, quer dizer, Israel, os israelenses, eles levam isso muito a sério, muito a sério. Existe uma espécie de acordo tácito entre o país, o exército e os cidadãos, o exército é um exército popular, todos os cidadãos, não todos, mas a maior parte dos cidadãos vai para o exército, então é como se fosse parte do povo, não é um exército que ganha dinheiro e é profissional. Não, é um exército do povo, tá? Então, existe esse acordo tácito que você não deixa ninguém para trás, não deixa soldados para trás e muito menos civis para trás, e muito menos que sejam civis crianças, idosos, mulheres grávidas, sei lá, eu tinha uma mulher grávida, acho que era até uma filipina, uma coisa assim, que deu à luz no cativeiro, quer dizer, então, a ideia é que não se deixe ninguém para trás, então, Israel não pode proclamar vencedora, se proclamar vencedora vencedora dessa guerra, se é que vai em algum momento, sem fazer o máximo possível para trazer de volta os seus cidadãos de volta para casa, e também os cidadãos estrangeiros, os sequestrados, os raptados, eles têm que voltar para Israel para que Israel possa se identificar moralmente como um vitorioso, se é que em algum momento vai sair vitorioso nessa guerra. Então, essa guerra vai continuar, não tem essa ilusão ilusão de que, ah, então vai passar. E, na verdade, quem está tentando ganhar tempo é justamente o Hamas, porque cada dia que cessar fogo, o Hamas pode se reorganizar, fugir para o sul da faixa de Gaza, retirar seus líderes do norte da faixa de Gaza e tentar levar eles para o Egito ou tentar levar eles para algum outro lugar, quebrar o cessar fogo e matar um montão de soldados. Quem é que está interessado nesse cessar fogo? É Israel? Israel quer o máximo possível cumprir os objetivos dessa guerra que foi proclamada o mais rápido possível. Não tem o menor interesse, não tem o menor interesse de reconquistar a faixa de Gaza, reocupar a faixa de Gaza e manter seus soldados que são... Eu conheço muitas mães brasileiras, inclusive, e da minha própria família, que tem garotos de 20, 21 anos lá vestidos de soldados dentro da faixa de Gaza. Elas querem que seus filhos fiquem na faixa de Gaza? Todo dia que sai o nome, já foram 69 soldados israelenses que morreram em um mês. 69, sem contar os mais 300 soldados que morreram no dia 7 de outubro. Então, você tem 360 soldados já que morreram nessa guerra. 60 foram desde que Israel entrou na faixa de Gaza há um mês atrás. Cada vez que um nome sai na imprensa, fica todo mundo e prende a respiração, porque pode ser alguém que você conhece. Então, Israel não tem o menor interesse de coisar o tempo, que nem chiclete, que o tempo passe muito tempo. Não. Então, quem fez a análise de que essa cerça-foga é bom para Israel, é bom por quê? É péssimo, porque vão começar a sair milhares de terroristas do Hamas de baixo, onde eles estão, nos túneis, nos 500 quilômetros de túneis que foram construídos embaixo e vão querer matar soldados. Você acha que o quê? O cara do Hamas, o terrorista do Hamas vai pensar o cessar-fogo internacional e a Cruz Vermelha. Isso foi muito tempo, Dani, se armando e se reestruturando. Porque cessar-fogo para o Hamas, para grupos como Hamas e Hezbollah e Estado Islâmico, Boko Haram, os Rutsis no Iêmen, para esses grupos fundamentalistas islâmicos, cessar-fogo é, na verdade, uma trégua para se rearmar. Não é uma trégua para vamos acalmar a situação e chegar a um acordo de paz. Não existe acordo, não existe no léxico, não existe a ideia de acordo de paz quando você faz um cessar-fogo. Você só faz cessar-fogo para se rearmar e a guerra só termina quando você vence. Então, não tem jeito de fazer um acordo de paz e você, às vezes, vence, às vezes, perde. O outro lado ganha um pouquinho e você também ganha um pouquinho. Não existe isso no dicionário desses grupos terroristas. É sempre guerra, é sempre jihad mundial contra os infiéis e é sempre trégua só para se rearmar e continuar a guerra até que você vença. Acaba a guerra quando você vence, só. Então, é muito ruim para Israel e justamente por isso é que há os dilemas do cessar-fogo. O gabinete do primeiro-ministro, o gabinete não, o governo teve que ser colocado a votação de cessar-fogo, o governo teve que concordar ou não, votar ou não, por maioria, foi aprovado esse acordo de cessar-fogo, mas teve muita gente dentro desse governo que votou contra o cessar-fogo. Eles votaram contra, mas o pessoal da extrema-direita votou contra porque eles sabiam que ia passar de qualquer maneira, então eles não iam ter culpa no cartório. Mas eles quiseram jogar para o seu público, jogar para os seus eleitores que eles votaram contra. Votaram contra. Por quê? Porque realmente é ruim, é ruim para o momento do desenvolvimento militar, do fato de ter soldados lá dentro que agora estão com suas vidas, suas vidas estão ainda mais frágeis lá dentro, que você está ainda mais vulnerável esses soldados que ficaram lá dentro em quatro dias de cessar-fogo. Então, e também é um dilema de troca de prisioneiros, que é sempre o dilema que Israel enfrenta quando tem troca de presas ou prisioneiros, que é o fato de que toda vez que tem uma troca de prisioneiros, significa que o lado que sequestrou ganhou, porque ele sequestrou para isso, sequestrou para libertar seus presos, muitos deles terroristas que estão há décadas, que foram julgados e condenados, não estão presos em cativeiros, estão em prisões, depois de ter passado por julgamentos, por terrorismo, mortos, assassinatos. Tem todos os direitos humanos garantidos, não é, Daniel? Tem todos os direitos humanos garantidos, com um montão de benefícios, eles podem estudar, eles podem ver televisão, eles podem fazer churrasco, eles estão lá na prisão, mas eles têm vários benefícios. E o que o Hamas queria, como quis na época que sequestrou o Gilá Tchalit, como quis o Hezbollah também, como sequestrou soldados no norte, também na década passada, duas décadas atrás, tudo que esses grupos terroristas querem quando sequestram soldados e civis, é trocar por seus terroristas que estão na prisão. E se Israel aceita, como aceitou agora, continua o jogo, porque daqui a pouco, daqui a cinco anos, seis anos, vai surgir um Hamas 2.0 na faixa de Gaza, porque é impossível acabar com a ideia do Hamas, a gente vê no Ocidente, nas grandes cidades, gente com o bandido do Hamas, em São Paulo, que é a favor do Hamas, então você imagina se você pode acabar com o Hamas. Não pode, a ideia do Hamas existe, Israel é mal, tem que matar todo mundo e matar todos os judeus, ponto. Então, vai surgir um Hamas 2.0, e vai falar, ok, nossos presos estão na prisão israelense, tem cinco mil, entre cinco e seis mil presos palestinos das prisões israelenses. Como é que a gente faz para libertar eles? Vai negociar a paz? Vai negociar com a normalização de Israel no Oriente Médio? Vai conversar com a ONU? Vai nas mesas de negociação? Vai fazer trocas de terras? Não, não, é fácil, a gente sequestra e liberta os caras. Então, é muito fácil, essa sim é uma solução fácil para problemas difíceis. Sequestra aí uns israelenses, você liberta aí uns milhares de palestinos. Então, essas pessoas que votaram não, elas têm alguma razão, porque é um dilema. O dilema é você manter essa equação de que você pode sequestrar e depois você ganha o que você quer de volta, que é os presos palestinos. E também você mantém, você vota as tropas israelenses e isso é perigo, deixa elas mais vulneráveis. Então, são dilemas verdadeiros que Israel tem que lidar numa realidade incrível, numa realidade absurda. Eu não sei que país nesse momento no mundo tem que lidar com um Estado Islâmico na sua fronteira que matou 1.200 pessoas, deixou 8 mil pessoas feridas sem perna, gente sem braço, sem perna, gente que está indo em coma, sequestrou 250 pessoas, inclusive nenéns e mulheres, matou mulheres grávidas e tirou o neném da barriga. Você tem que lidar com isso e ainda pensar se vai fazer troca de prisioneiro ou não vai, quais são as perspectivas disso, se vai colocar perigo mais pessoas do seu país que são os soldados que estão lá dentro vulneráveis e ainda tem que lidar com o mundo todo como o primeiro-ministro da Espanha, da Suécia, do Brasil e vários outros do mundo dizendo que Israel que é o Estado terrorista. Quer dizer, é muita coisa para um só país. A verdade é que às vezes eu fico pensando como que os israelenses conseguem lidar com isso. Eles têm algum switch que eles fazem, alguma tomada que eles entram num modo sobrevivência. entram no modo sobrevivência pensando na sua sobrevivência, pensando como é que vai fazer, o que vai fazer amanhã, como é que a gente pode ajudar, como é que a gente não sei o que. Vamos então fazer doação, vamos então fazer aquilo, vamos fazer ONG, vamos... Eles entram num estado de fazer, 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 fazer uma coisa atrás da outra para não pensar. Porque se começar a pensar demais pode entrar numa depressão, chegar à conclusão que é melhor entregar as chaves do país para o Hamas, fazer o que o mundo quer, que é todo mundo comete araquiri aqui, ou sei lá, ou vai todo mundo de volta para a Alemanha, ou vai todo mundo de volta para o Iraque. Metade vai para a Alemanha, metade vai para o Iraque, a outra metade vai para a Rússia, a outra metade vai de volta para o Iêmen. Para o Marrocos, para a Etiópia. Para o Marrocos, para a Etiópia, para todos os lugares do mundo que tinham judeus e que judeus vieram para cá, entrega as chaves para o Hamas e pronto, aí o mundo fica feliz. E aí não vai ter mais de rádio mundial. Aí os fanáticos, islamistas fanáticos do Hamas e do Estado Islâmico e do Hezbollah e do Irã vão ficar felizes da vida, vão entregar as armas para a ONU e vão viver felizes da vida até que a morte os separe. Claro que não, isso é uma ilusão que o mundo tem em relação ao ideal de vida de um fanático fanatizado que passou por lavagem cerebral de um grupo extremista, de um culto, de uma seita extremista, que é esses cultos aí de Hamas e Estado Islâmico e Hezbollah. Então, para terminar, eu só queria dizer, é isso, os israelenses estão num momento de muita tensão, muita tristeza. Eu vi na televisão agora num momento em que começaram a ser identificadas as fotos das pessoas, as imagens, ou até no momento em que os israelenses souberam que os sequestrados foram passados para a Cruz Vermelha, nem tinham chegado em Israel ainda. No momento em que a Cruz Vermelha Internacional falou, ah, os sequestrados estão em nossas mãos? Pessoas na televisão ao vivo chorando. Chorando, batendo palma, fazendo assim, sabe? Tipo, respirando e chorando, entendeu? Quer dizer, então, é um momento de muitas emoções que os israelenses passam. Cada dia que em Israel parece que você estava vivendo um mês, é muito intenso. Tudo isso, essa guerra é muito intensa para os israelenses. e muito intensa para mim também que estou aqui. Enfim, eu gostaria muito que as pessoas que criticam ou mesmo que não criticam ou que acham coisas absurdas viessem para cá passar uma semana. Vem aqui passar uma semana ver como é que é. É uma outra realidade, não tem nada a ver com as coisas que estão acontecendo no Brasil e o imaginário latino-americano, latino-americano, marxista, leninista, ou neoliberal, o que seja, não quero me colocar em nenhum lado, mas não tem nada a ver com os problemas e as problemáticas e as discussões da América Latina. Então, só para tentar entender que isso aqui é um outro, é uma outra vizinhança, é um outro lugar do mundo, a milhares de quilômetros de distância. É, com outra realidade e com a vida real. Muitas pessoas falam que é um estado artificial, não sei o quê. Não é o filme, não é o filme, não é o filme, não é Hollywood, é a vida real das pessoas. É isso, né, Dani? Então, fica aí o convite para quem quiser conhecer. E é isso, a gente vai encerrando aqui o programa de hoje, essa edição especial da Dani trazendo todas as atualizações e toda a cobertura do que foi essa primeira libertação desses 13 reféns israelenses, além de outros reféns de outras nacionalidades, em particular da Tailândia, né, e a libertação de alguns palestinos que estavam em penitenciar as israelenses, um dos pontos desse acordo. E a gente vai chegando aqui ao fim desse expresso, trazendo atualizações em outras plataformas do IB, mais uma vez, pedindo para você deixar o seu like, a sua inscrição, o seu comentário aqui no vídeo, é muito importante. Dani, muita força aí, espero que fique tudo bem, que todos os reféns, se possível, sejam libertados e até sexta-feira que vem. Tá bom, até sexta-feira que vem, espero que até lá já tenham sido libertados mais, né, amanhã, pelos próximos três dias e quem sabe até mais, né, porque existe uma cláusula do acordo que diz que se o Hamas entregar mais dez sequestrados num outro dia ganha 24 horas de prêmio de cês-a-fogo. Então, esperemos que a gente, na semana que vem, a contabilidade do número de reféns tenha baixado, né, o número tenha baixado e que a gente possa falar, talvez, ter um pouco mais de uma visão um pouco mais otimista para o futuro com essa tragédia toda que está acontecendo, tanto em Israel quanto na faixa de Gaza. A gente, em momento nenhum, o Luíbe considera menos importante a vida de civis e inocentes na faixa de Gaza também, antes que alguém reclame, não mesmo. E eu posso dizer que aqui os israelenses também acham a mesma coisa, a maior parte. Tem alguns que não, a gente sabe que Israel é um país heterogêneo, tem gente que pensa mil coisas, mas certamente nós do Ibe não consideramos menos importante a vida de ninguém, mas esperamos que a gente consiga em algum momento dar boas notícias. É isso. Um abraço e até sexta-feira que vem. Tchau, tchau.